O procedimento pode ser feito direto no site do Sinetran e também por meio do aplicativo Cadê Meu Ônibus. Quem vai dar os detalhes é o Fábio Bairro, Supervisor de Tecnologia do Sinetran. O meio de pagamento é o débito em conta. Como funciona, Fábio? O usuário vai acessar da mesma forma que antes ele comprava através de boleto bancário, através do endereço passafácil.sinetran.com.br, acessar o login e a senha dele que ele já usava para comprar o crédito através de boleto. Só que agora ele vai encontrar uma outra opção chamada Fast Cash. Esta opção vai fornecer um pagamento via débito em conta, onde ele vai colocar o banco, onde ele trabalha, a conta corrente, a agência e o valor que ele quer acreditar no crédito do transporte. E até em 24 horas esse crédito está embarcado no cartão de transporte dele. No caso da opção anterior, esse prazo era maior. Da outra opção? Sim. Quando ele paga com boleto bancário, ele tem que esperar o período de compensação do boleto bancário, que é até 48 horas. Então é uma forma bem mais rápida e prática que ele também pode estar fazendo através do aplicativo Cadê Meu Ônibus, que é o aplicativo do Sinetran. E evita as filas também, os procedimentos eletrônicos? Com certeza, porque é uma forma muito mais dinâmica de comprar e mais cômoda. De qualquer lugar que você tenha acesso à internet, ao aplicativo ou a um computador, você pode fazer a compra através desse novo meio. Está certo. Obrigado pelas suas informações. Tiago Gonçalves, para o Bande Cidade.